Oi meus amores, tudo bem com vocês? Peçando mais um vídeo aqui nesse canal E como vocês já viram aí no título Hoje estamos vindo para o aniversário da Jade Gente, finalmente Tá um pouquinho tremendo porque a gente tá no carro Ui meu Deus, coloquei até lá dentro E a gente tá passando umas estradas aqui pra chegar lá no buffet Mas a gente já está a caminho E eu vou decidir, eu vou decidir não né Eu já decidi que eu vou gravar tudo pra vocês Porque eu fui no aniversário da Pri Fazendo os remédios E a gente foi no aniversário do filho da Pri E aí a gente não gravou E vocês falaram, grava, grava Então a gente veio no da Jade, eu vou gravar tudo pra vocês A gente tá chegando aqui né Falta acho que 15 minutos Primeiro a gente tá fazendo um cross né Um cross Não, primeiro que a gente se perdeu né Porque a realidade é essa A gente não se perdeu, a gente seguiu o ex Só que o caminho que o ex deu tá fechado pra obras E tipo Aí não tem sinal aqui, não atualizou A gente teve que pedir informação Eu vou virar pra vocês aí como que é aqui Ó, já estamos indo É assim ó, bastante mato É meio que a estradinha de terra né amor É terra e pedra né É E é bastante buraco Dá pra perceber que tá chacoalhando bem Mas é isso A gente já está indo A Lari e o Kaique tá aí na frente A gente se encontrou com eles no caminho Pra gente vir junto E é isso, a gente tá indo Chegando lá Vou gravar tudo pra vocês Acabamos de chegar aqui ó Você chegou ao seu destino Agora a gente vai estacionar Vem se a gente pode estacionar Um helicóptero aqui Olha, é um helicóptero mesmo É mesmo Só o carcaço Olha, o castelinho Da hora né Muito bonito Agora a gente vai Olha a entrada do castelo É mesmo Nossa, bem toque Agora a gente vai estacionar aqui E aí vamos ver se eu vou mostrando mais coisa pra vocês Chegamos meu povo Olha só O espaço é muito bonito Olha só isso daqui Amei gente Tem uns brinquedos pras crianças ali O espaço é bem bonito Olha isso gente Aqui tem uma carrocinha Acho que é uma carrocinha Nem sei o que é Mas enfim Chegamos Vamos entrar lá agora Pra ver as coisas Bora colocar o presente A Mari já tá aqui Vai colocar o dela Vamos deixar aqui os presentes Escolhemos a nossa mesa aqui Olha Essa vai ser a nossa mesa né Eu acho Também ficamos aqui Vou mostrar lá pra vocês agora Não, eu tô aqui Escolhemos no banheiro Tá bom Vou te esperar A gente veio no banheiro Vou colocar a mão Gente, tá um calor aqui Sério Tá muito quente Eu vim com esse croppedzinho E essa calça E tá muito quente Poderia muito quente Ter vinte horas Mas não Vinte calça né Mas é isso meu povo Agora eu vou gravando tudo pra vocês Aqui também tem bastante brinquedo Então pras crianças Tem esse touro Tem esse outro Ali tem de sabão Gente Então assim Tem muito brinquedo legal Pras crianças Olha E tem também a área da piscina Gente, olha só Tem uma piscina bem grande aqui E tem até solda Pra gente ir na piscina hoje Olha O pessoal tá falando Que vai na piscina O Daniel tá querendo pular Já aqui na piscina Né Olha isso Tá calor né Então já dá pra entrar Gente Sério O lugar daqui é muito bonito O lugar aqui Onde tá sendo a festa Tá tudo muito lindo Gente Tem muitos brinquedos Também pras crianças Tá bem legal O Daniel tá entrando Lá no castelo Gente Tá achando que é o rei Né Não sei onde ele acha Que ele vai Entrando lá no castelo Eu não vou não Gente Ficar aqui Ele foi lá Deve ficar olhando tudo Lá na cabeça dele Tá voltando já Entrou no castelinho E daqui a gente vê tudo também Decidimos subir aqui também Já que os meninos subiu E não aconteceu nada O lugar de princesa É aqui em cima mesmo É, exatamente Ai, idiota Qual que é a vista daqui? O lugar de princesa É aqui mesmo Vamos ver daqui Nossa, é alto, gente É uma volta aqui, amiga Dá mesmo, viu? Acho que ele quer que vocês se suicidam É, eu também tô sentindo isso Vocês tão vendo, né? Pô, ainda bem que tá gravando Vocês tão vendo isso aí Caique tá ali Tirando foto bem pleno Ai, aqui eu acho que é outro site Aqui eu acho que eu tô gravando E nem é o site daqui, gente Estamos aqui já com aniversariante E o pai Mais aniversariante A mais jata de todas É, meu amor? Ai, que coisa mais linda Ela é linda, né, gente? Ela é só uma princesa, gente Manda beijinho, filha Ai, gostoso Ela quer ver a festa dela Ela quer ver a festa, gente As crianças se divertem Sério Sosso muito Meu Deus, vamos ver Rafa tá ali quietinha Olha, Sosso Olha, Sosso Vem aqui, Sosso Dá a mão Você tá brincando, meu amor Ai, que gostoso Olha aí que ficou Ai, que gostoso, Sosso Tá geladado, Sosso Tá gelado, meu amor Que gostoso Eu vou gostar agora Vai, Braia Deixa eu ver Vai lá Vai, deixa eu ver Tá com quem? Que que é? Receba, caralho Receba, caralho Eu quero o número de preto A Sosso Tá gostando também Ela tá aqui pulando Duas princesas Gente, é duas princesas, não é? Ai, que gostoso Vamos lá cantar parabéns? Vamos cantar parabéns? Então vamos Já preparado o ambiente Tá aí se preparando tudo Pra receber a estrelinha Estrelinha Chegando aí o Danilo Pra receber a estrelinha Com a sua mãe Andresa Vamos receber uma calorosa Sala de Palmas Vamos aplaudir bem forte Bem alto Que elas vão entrar Vem pra cá Pode Um aluninho aí Fazendo aluninho hoje Sendo aguardada pelo pai do Danilo Adentrando ao salão Espascaiê Pode aplaudir Pode aplaudir É o momento aí que vocês estavam aguardando Pode aplaudir Dessa linda Demais Dessa noite Um aninho de vida Merece o aplauso E os parabéns de toda a equipe Espascaiê É o Rafa O Rafa vem entregado o Neca Já vem entregado o Neca pra ela É o início de uma longa caminhada O soldado pra coroar a sua filha Jade A princesinha Essa princesa merece os aplausos Vamos abrir o Tira Jade Tem um aninho de vida E já é bloquerinha Toda a família amar demais Os irmãozinhos mais velhos Ela é o amor da vida Da fé E nossa alegria de viver Minha Jade Nosso amor Livre a toda casa Amos os meus olhos Dois dias que Deus nos enviou Minha Jade Nosso amor Tudo o que passamos pra te ter aqui Passaria tudo de novo pra te ver sorrir Tudo o que passamos pra te ter aqui Passaria tudo de novo pra te ver sorrir Eu faço tudo por esses filhos Eu faço tudo por esses filhos Muito obrigada pela presença Muito obrigada pela presença Muito obrigada por tudo Eu amo muito vocês Parabéns pra você Parabéns pra você Nesta casa querida Muitas felicidades Todos os anos de vida Todos os anos de vida Parabéns pra você Muitas felicidades Todos anos de vida É venção, é venção, é glória, é glória, é glória, é glória, é glória Pra Jesus, pra mim, pra mim, pra mim Bom meus amores, hoje é outro dia Eu estou vindo aqui finalizar com vocês esse vídeo Lembrando que a festa foi incrível, foi tudo muito lindo Estava muito gostoso, a gente viu todo mundo Viu a Pri, o Bah, o Anny, o Reginaldo A gente ficou lá com a turma, a gente aproveitou muito, conversamos muito E é isso, gente, tá até aqui, ó, com a lembrancinha Vou virar pra vocês verem melhor como foi a lembrancinha, calma aí Olha só que coisa mais linda essa lembrancinha Uma caneca com a foto da Jade, gente, foi a coisa mais linda Essa foi as lembrancinhas pras meninas Pros meninos foi um copo também escrito Jade Não era uma caneca, era um copo E teve a lembrancinha das crianças, que era uma bolsinha Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado Tudo que eu consegui eu gravei Não gravei mais porque a gente tava mesmo aproveitando Nem ficamos em celular, a gente bateu muito papo Conversamos, enfim Mas mostrei aí pra vocês um pouquinho de como que foi a festa Lembrando mais uma vez que foi tudo perfeito Tava tudo muito lindo Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar aí comigo Um pouquinho da festa da Jade, que foi incrível Não esqueçam de deixar o like Quem é novo por aqui já aproveita e já se inscreve Beijão e até o próximo Tchau, tchau